Bom dia pra você, que acompanha o portal SB Notícias, estou no Parque Zabane, onde o morador aqui, nome do senhor, por favor? Sérgio Turiel. Qual é a reivindicação que o senhor está fazendo desde 2014 pra prefeitura e pra área do meio ambiente de Santa Bárbara do Oeste? Aqui é pra poder essa árvore que está aqui, né? Qual árvore? Mostra pra nós aí. Qual é o problema que ela tem? As copas delas estão enormes, né? Muito alta, o senhor vê. Mas por que faz todo esse tempo aí? O senhor já procurou novamente a prefeitura, a secretaria? Qual é o motivo de não ter vindo ainda? Então, mas o Antônio Carlos, da meio ambiente, acho que de um negócio de apódia de árvore. Ah não, ele é engenheiro do meio ambiente. Eu liguei pra ele já mais de dez vezes. Ele só promete, promete e não faz nada. Mas não é ele que faz isso, são outras pessoas que estão envolvendo por trás dele, né? Ele está lá pra fazer a perícia e tentar concluir, mas só que tem outras pessoas à frente dele pra isso daí. E o que o senhor ligou, o que que falou pro senhor? Não, ele fala que no momento ele falou que a prefeitura não tem cesto. Cesto, tem que ter cesto aqui, realmente. Aí eu falei pra ele, pô, mas a prefeitura de Santa Bárbara, muita empresa aqui, tudo, não tem um cesto. E ele fala que o cesto vai chegar, vai comprar, e só estão enrolando, enrolando, enrolando e ninguém faz nada. Certo, e desde 2014 está assim essa situação? E qual é, o que que o senhor tem em relação a isso? Até porque ela está pegando na fiações aqui, né? Na altura dela, mais a casa ali, ó, se cair ali, ó. Exato. E a prefeitura não vai pagar nada não. Não, né? O senhor tem esse protocolo desde 2014. Sim. E quantas vezes o senhor ligou mais lá em relação a isso daí? Ah, eu liguei umas quinze vezes, já. Quinze vezes. Fiquei até a conta. Ele só promete, promete, não faz nada. O senhor ligou no meio, na Secretaria de Meio Ambiente, isso daí? Eu falei com o Antônio Carlos. Antônio Carlos. É, porque todas as pessoas que ligam lá, o pessoal joga pra ele, né? Mas chegou vindo aqui ver tudo. Chegou a ver? E falar, os homens vêm aqui, vou dar só embaixo um pouco, até chegar ao cesto. O pessoal fica empurrando, empurrando, empurrando com a barriga e não faz nada. Sei. Tá aí, eu vou mostrar aqui a árvore, como que é enorme. A copa dela está bem grande e necessita mesmo de podas. E se chega lá na frente da casa lá? Exatamente. E se tiver vento aí de 60 por hora, 50. A sorte nossa aqui que é baixo, porque o povo mais alto tinha caído. Ah, é? Tinha caído. É porque era mais baixo. O povo, se ela em cima tinha caído essa árvore aqui. E qual é a frente do número da casa do senhor? 69, né? Que rua que é? Só pra fortalecer ele e enriquecer também. É, rua Francisco Alves. É. Em frente é a casa 69. No Parque Zabane. Parque Zabane. Tá aí. Vou mostrar mais um pouquinho o tamanho desta árvore aí, ó. Olha só. Tem aí seus 40 metros. E precisa realmente de uma poda. Então fica o registro aí. Será que é aqui que chega lá em cima do quarto, ó? Será que é aqui que chega lá em cima do quarto? É. É. E aqui o vento é forte também? Pra que lado? Depende, é. Depende da posição que o vento vem, que é a hora que a árvore balança aqui todinha, ó. E fica até com medo. E na verdade a raiz dessa daí é podre também. Ela não tem. Filma a raiz lá que tá por cima da terra, ó. Cadê? Mostra pra mim aqui. Tá chegando lá que tá por cima da terra a raiz. É. Aqui a prefeitura. Onde tá a raiz aqui, ó. Essa é a raiz, né? Por cima da terra. A outra lá. Onde ela tem? De lá na frente. Olha aqui. Ela está andando muito, ó. Já andou um, dois, três, três metros e meio. Isso tudo é raiz? É. Olha a temperatura aqui. Pô, aqui é estourando. É. Pelo visto tá por cima, porque embaixo só tem aquele miolo. Miolo ela não segura, né? Ainda mais que período de verão, chuva e vento. Olha, eu digo assim, ó. Pela população que tem em Santa Vara do Oeste. É. E pelas empresas que tem, ela pode ter um cesto. Porque quando eu mudei pra cá em 85, no tempo, acho que era do Zé Maria que era prefeito, né? Isso, perfeito. Aí tinha toda a árvore aqui, tinha até um caminhão que morreu, estoco de árvore tudinho. Exato. Tinha cesto tudo. E agora de lá pra cá a prefeitura não envolveu por quê, Paulo? Não dá pra entender. É, exatamente. Porque eles aproveitavam até o amadeiramento pra esterco e outras finalidades. E a prefeitura tem que envolir, caramba, não sei porquê, e paga imposto, tudo de nada. É, fica o registro que estão aqui pelo portal SB Notícias, a reclamação do morador aqui, que a prefeitura possa vir ver. E o prefeito também, sai um pouco da sala, e o vice-prefeito, que possa acompanhar as necessidades da população. É, e ver. E os vereadores também, que faz gentileza aí. Vocês têm 19 assessores que vai pra rua e leva o problema pro prefeito e mostra que existe. Ah, mas o vereador aqui só vem dia de volta e aparece um monte, depois faz de tudo. É, né? Ah, aqui é assim. Desde quando não vem vereador aqui? Ah, dessa eleição que teve agora não vem ninguém, não. Não aparece, não. Só que em dia de eleição... Ô Zé, aparece o vereador aqui na rua aqui? Então? É, infelizmente, mas fica aqui o registro que os vereadores possam ir pra rua, a caça e mostrar os problemas. Porque uma rua atrás aqui que eu passei, uma tampa de visita de esgoto está afundando também. Precisava alguém auxiliar a prefeitura, o DAE, obra, meio ambiente, e mostrar todos os problemas que existem. Porque cada dia já tem o seu, né? Então fica aqui, novamente, pelo portal SB Notícia, Cláudio Mariano.